Abre Alas 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 E eu acredito, assim, que não tem quem não reconheça esse seu talento nato para a televisão. Você que nasceu cabeleireiro, você que é das artes de cortar os cabelos, de arrumar as pessoas. Você sempre se orgulha muito disso. Mas você também se orgulha e todos nós nos orgulhamos de você ser um apresentador querido, amado de todo o Piauí. E também de hoje ser um diretor social aqui do Iate Clube de Teresina. Esse Iate que volta às suas origens, prestigiando o sócio. E aí eu quero parabenizar o meu querido amigo Gilson Vasconcelos por ter vencido essa eleição juntamente com essa diretoria maravilhosa. E levando à frente todo esse trabalho aqui nesse melhor clube que nós temos na cidade. E agradecendo por a gente ter todo esse trabalho que está se fazendo em prol do Carnaval Piauiense. Conhece você, o Abre Alas, o Iate Clube. E lembrar que o importante é que a gente brinque com paz. Que a gente respeite as pessoas. A gente lembrar o tempo todo que quando a gente respeita as pessoas não existe violência. Nem no Carnaval, nem em momento algum. E o meu voto... Nem na vida. Nem na vida, nem em momento algum. A gente tem que respeitar as pessoas, brincar na paz. E o meu voto é o número 8. Parabéns, você é lindo. Mais um voto para o número 8. Muito bem, muito bem. Ok, ok. Quem ganha... Quem ganha... Cadê a faixa? Já está na mão do... Eu queria que o Galã viesse para frente. O Galã Abre Alas... O Galã Abre Alas de 2018. E a gente vai anunciar quem é o eleito. O Galã Abre Alas 2019 é o número 8. Ele está recebendo a faixa agora. Recebendo a faixa. Ele recebendo a faixa agora. Eu queria pedir a Bete que viesse entregar aqui o troféu. O troféu Abre Alas para ele. A Bete que fez a camisa de todos os meninos. Que é uma parceira da gente. A Bete entregando aqui. E os prêmios também. São muitos prêmios. O Cícero entregando o prêmio das ópticas de Nis. Entregando o prêmio das ópticas de Nis também. A gente entregando o prêmio das ópticas de Nis. Vai lá Cícero Cardoso. Entregando lá o prêmio das ópticas de Nis. E tem... Tem sim. Vamos aqui você mais uma vez. Entregando mais uma vez. Depois você vai entregar as flores. Xenia. Tem aqui... Vem aqui querido. Mais um prêmio para o Galã Abre Alas. Não é isso? É isso sim. Carnaval combina com praia. Então a gente vai levar o Galã Abre Alas. Para a praia, né? Nós estamos com dois roteiros. Barra Grande e Luiz Corrêa. Então o Galã Abre Alas vai conosco. Juntamente com o pessoal de casa também. E o Mariano. Sim. E todo mundo, né? Beleza. Eu queria que você entregasse para ele. Ele vai ficar aonde lá? Ele vai ficar... Conosco lá na praia com todo o carinho. Com todo o carinho. Olha aí. Que maravilha. O que é que você tem para falar? Primeiramente eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a honra de estar participando do seu programa. Quero agradecer a todos os jurados que voltaram em mim, os que não voltaram. Obrigado também. Eu vim mostrar o molejo do Piauí. Eu quero cada vez mais que o Piauí cresça. Que ele mostre a verdadeira honra que é ser um piauiense. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Tá feliz? Muito feliz. Muito feliz. É o novo Galã Abre Alas. A gente tem mais um prêmio. Tem mais um prêmio aqui. Esse prêmio vem da onde? Vem da Clínica Risodonto. É um prazer estar aqui, Mariana, no seu programa. E também parabenizar você. Nós da Risodonto, lá da Clínica, é do seu. Estamos trabalhando com estética. Nesse carnaval aproveita para ficar com sorrisão, Risodonto. Sorrisão bonito, branco, lindo, saudável. Porque você é muito bonito. Parabéns. Olha aí. Mais um parceiro. São prêmios maravilhosos. Obrigado por você confiar no Abre Alas. Confiar na gente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. E falar um pouco da saúde bucal, principalmente agora na véspera de carnaval. É muito importante. Dou uma dica de dentista para vocês. Procurem o dentista de confiança de vocês. Antes desse carnaval, para brincar com um sorriso bonito, saudável e muita alegria. Beleza. É isso aí. Abre Alas. Xenia Magalhães entregando agora as flores da Floricultura ali. Você vai receber as flores. O louro é recebendo aí. Olha aí. Olha aí. Maravilhoso. Via Piauí. Ótica de nível. Academia de Morte e Ribeiro também. Ele inova. Multiplicações. Os parceiros do Abre Alas aqui. Cada um parceiro mais bacana do que o outro. Estou ajudando a gente a construir tudo isso. Obrigado. Volta para cá. Eu queria agradecer a vocês também que todos são modelos. Todos são bonitos. E todos se sintam também homenageados nesse momento de muita festa aqui no programa Abre Alas. Vocês são convidados da diretoria do Iate Clube para hoje à noite estarem aqui no Baile do Havaí. Combinado? Eu vou convidar o doutor Gilson Vasconcelo aqui. Doutor Gilson, por favor. Está aqui uma parte da diretoria do Iate Clube de Terevina. Doutor Gilson, boa tarde. Nós estamos aqui fazendo o Abre Alas. O Abre Alas que é esse grande sucesso aqui no Iate Clube. Convidando as pessoas para logo mais a partir de 22 horas se fazer presente aqui no Iate Clube. Na nossa última prévia carnavalesca com o grande sucesso que vai ser. Realmente, Mariano, o Abre Alas aqui do Iate é muito bem-vindo para nós. O programa que deixa o Iate no ar durante três horas para todo o Piauí. Isso agrega muito valor ao nosso clube. E eu queria aproveitar essa oportunidade de dirigir aos sócios do Iate Clube e convidá-los para estarem hoje à noite na nossa festa do Havaí. O sócio não paga para entrar, nem os seus dependentes. E também anunciar nossas matinês infantis do dia 3, do dia 5. Vai ser uma festa voltada para a garotada. Filho de sócio e sócio também sempre animada como sempre foi nos anos anteriores. Filho de fantasia, etc. Muito bem, doutor. Juntos aqui com uma boa parte da diretoria. Pessoa da maior categoria que faz a sociedade piauiense aqui presente. que dirige o melhor clube social do estado do Piauí. Nós estamos hoje aqui com o Iate todo decorado. Todo decorado. A Havaianas. Espero que o sócio venha também prestigiar a festa que é feita para os associados, seus dependentes. Entrada gratuita. E vai ser uma grande festa. Teremos excelentes bandas. E com certeza nós vamos fechar essas nossas prévias com a chave de ouro. Com muita animação e muita gente bonita aqui para animar o nosso baile. E gostaria também de agradecer a participação do nosso Mariano, nosso diretor social. Que tem nos dado muita força e muito apoio na nossa diretoria. A sua participação através do seu programa que está se realizando aqui dentro do Iate. Obrigado, doutor Gilson. É uma alegria mais do nosso querido Lourival. E aí, querido, rapidão. Boa tarde, Mariano. É isso aí. Você é o baluacho de tudo. Você que anima onde você toca vira ouro. Hoje é a nossa maior festa, a nossa maior prévia do ano, a festa do Havaí. Esperamos todos os associados e convidados aqui presentes. E parabéns ao Mariano e parabéns a todo o Iate Clube. O Iate Clube e toda a nossa diretoria. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Parabéns, viu, Mariano. Por mais essa parceria de sucesso. Agora você como diretor social do maior clube social do Piauí. Obrigado. Então nós ficamos muito felizes pelo sucesso. Parabéns e boa Havaí. Boa Havaí. Logo mais da noite, 22 horas, nosso diretor. Aqui é o nosso diretor de esporte. Vamos botar o esporte pra frente. Está indo. Vamos botar o dente e poupa. Outra coisa. Nós do Iate ganhamos o maior diretor social de todos os tempos que é você. Com certeza. É isso, meu amigo. Você é meu amigo. Meu querido amigo Ricardo. Que é um cara decente, do bem. E também está na nossa diretoria. Só gente bacana na nossa diretoria. Obrigado, Ricardo, você está aqui também. Muito orgulho de fazer parte dessa diretoria em conjunto com você. Aproveitar para convidar todos os nossos associados para a nossa festa logo mais da noite. Obrigado, obrigado, obrigado. É uma alegria muito grande. Obrigado. Logo mais a gente se encontra todo mundo aqui. Você está vendo aqui o povo, o clima das pessoas aqui. Todo mundo já vestido de havaiano. Todo mundo o clima de havaiano. Porque hoje todos os caminhos vão sim trazer as pessoas ao meu querido Iate Clube de Teresina. Obrigado. É isso aí. Agora, Zatisio. Epa, o quê? Eu vou pro break? Eu ainda tenho um break pra pagar. Eu posso comerciais. E o próximo bloco eu tenho muito mais pra você. Eu posso comerciais com vocês. Vamos lá. Daqui a pouco eu... Vamos para com quem? Vamos pro banda? O banda, prazo a samba. Não, vai com o banda. Depois da prazo a samba. Vamos lá. Simão. Simão. E o mesmo a 10. E o mesmo a 10. Olá, Jôsme. Eu também de ouro. Fim de semana. Tô preparado. Tô preparado. Chama as amiga e os parceiros. Hoje o uísque é liberado. Tô preparado. Chama as amiga e os parceiros. Hoje o uísque é liberado. E o que tem pra hoje é festa. Brasil. Senta, senta, senta Senta, senta, senta